Estão falando muita besteira sobre o FGTS e pra você não cair nesta besteira eu quero que você venha comigo até o final deste vídeo pra ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas tem aí uns papagaios de pirata, aquelas pessoas que ficam pegando frase dos outros e repetindo sem saber exatamente o que estão falando. Estão falando barbaridades em relação ao FGTS. Eu recebi aqui de alguns inscritos no canal esta informação, afirmações que não representam e não correspondem à realidade. Um desses papagaios de pirata está afirmando que o governo não está liberando o saque emergencial do FGTS porque o dinheiro do FGTS está sendo utilizado para pagamento do auxílio emergencial. Esta pessoa não sabe o que está dizendo. Ele não tem discernimento, ele não tem conhecimento do que está dizendo. É um verdadeiro absurdo. Não tem nada a ver, não tem a ver uma coisa com a outra. O dinheiro do FGTS, ele não se comunica com o auxílio emergencial. Ele não tem nenhuma relação com o auxílio emergencial. Talvez esta pessoa não saiba que o FGTS é um dinheiro do próprio trabalhador. Não é um dinheiro do governo. Não é um dinheiro da Caixa Econômica Federal. Talvez esta pessoa também não saiba que esse dinheiro do FGTS fica lá na Caixa Econômica Federal. A Caixa empresta esse recurso para a construção civil, empresta esse recurso para obras de infraestrutura, ganha uma bolada com este empréstimo, mas não repassa adequadamente para o trabalhador. Não há uma correção para recompor a inflação desta poupança do trabalhador. Talvez essa pessoa não saiba desta informação. Então fique atento para você não cair nessas informações equivocadas. Nós sabemos que o governo, através do Ministério da Economia, prometeu a liberação do saque emergencial em 2021, prometeu lá no mês de janeiro. Não liberou ainda. Mas nós vamos continuar aqui pressionando, contando com a sua ajuda para compartilhar este conteúdo. Conteúdo que tem estudo, conteúdo de alguém que vai buscar informação. Não é conteúdo de papagaio, de pirata aqui não. Aqui é conteúdo para você ficar tranquilo e saber que pode confiar nesse conteúdo. Existem outros canais também que propagam conteúdos confiáveis. Também prestigiem esses canais aí. Agora, esses canais que falam besteira sobre o FGTS, tome muito cuidado para não cair nesta informação. Muito marketing e pouco conteúdo. O que nós precisamos aqui é trazer informações seguras para os trabalhadores. Pois eu respeito o trabalhador que está aguardando a liberação do saque do FGTS. Eu sei que você, trabalhador, quer pegar esse dinheiro para comprar alimento para a sua família. Para levar o arroz, levar o feijão, levar o pão e levar o leite. Nós sabemos que este recurso do FGTS, que é do trabalhador, não pode ficar privado. E o trabalhador tem que ter acesso a este recurso para atender as suas necessidades essenciais, necessidades básicas de levar o alimento para a sua família. Agora, comenta aqui o que você acha. Você já escutou algum conteúdo aí de papagaio, de pirata? Faz um comentário aqui. Quais são os absurdos que você já ouviu sobre o FGTS? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Comenta também o seguinte, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares lá daqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.